Dia a dia no trecho É andar na estrada, é isso, calorão, tá 32 graus Quebra o caminhão, onde o cara vai parar? Debaixo do caminhão, ó lá E por que ele tá debaixo do caminhão? Porque no Brasil o piloto também tem que ser mecânico Rapaz, como é que tá aí embaixo, cara? Quente Quente pra caramba? Muito quente O que aconteceu aí embaixo? Você tá enfiado aí embaixo? O escapamento escapou aqui Escapamento escapou? Escapou E você tá tentando botar ele no lugar? Isso, por causa do barulho, né? É, e fazer o barulhão aberto também, né, cara? É, fica feio, né? Ensurdece a gente Mas você conseguiu já botar ele no lugar ou tem que botar uma presilha aí? Não, não, por enquanto eu consegui Até chegar no mecânico ali pra poder soldar no lugar de volta, né? É, então sai devagarinho porque aqui é bem baixinho Opa, perdão Não, vem, vem, vem Ó, uma coisa é verdade, ele já tá aqui embaixo, quebrou Você viu que ele já vem preparado, ó, cuidado ali Ele já tá de luva Que ele não é besta, porque aquilo deve tá quente pra caramba, né? Com certeza Você tá sempre preparado pra uma emergência na estrada? Sempre tá, né? A gente depende muito dos amigos aí também, que ajuda a gente Já deu algum pepino com você, que nem aconteceu com o parceiro ali agora a pouco E não conseguiu sair do lugar? Já, tá com uns dois meses mais ou menos Travou o motor do meu caminhão E aí que contamos com a ajuda de amigos pra levar a carreta embora, né? Com a carga E outro amigo veio guinchar eu De volta pra casa, é Sorte que eu fico num trecho sempre perto aqui Perto de casa, tá com uns Mais ou menos uns cinco anos que eu não pego a estrada Longe, né? Só perto Justamente com medo disso daí Fala nisso, você falou agora Qual que deu problema? Já aconteceu também, dá problema de correr, alguma coisa E você ficar no caminho? De correia, graças a Deus, não Correia, graças a Deus, não De turbina já aconteceu Já, né? Já Amigo de estrada, hoje é difícil hoje você ter solidariedade Tá mais difícil, tá mais difícil Mas como é que você vê essa solidariedade no trecho? A gente tem medo, né, Pedrão? Medo justamente por causa dos assaltos Que ontem mesmo teve um colega nosso que foi assalto Que a gente puxa polietileno, né? E a gente não sabe quem quer ajudar e quem não quer É verdade, é verdade Esse é o verdadeiro medo da gente É o medo, tanto quem tá quebrado de pé de ajuda Como quem para pra ajudar Exatamente Das duas partes eu acho que tem medo aí, né? E é verdade, é assim Infelizmente nas suas ruas do visto estão assim Mas se você puder ser solidário com alguém Quando tiver com problema Seja, percebeu que tem insegurança? Seja solidário Porque às vezes uma lanterninha Ou uma luva Um aramezinho Um alicatezinho Pode quebrar o galho de alguém Largar alguém no caminho, né, Pedrão? Com certeza, com certeza Qualquer ajuda é bem válida pra gente, né? Porque às vezes você não para Outro não para, ninguém para O camarada fica parado um dia E ninguém para pra ajudar Às vezes uma pessoa que tem uma ideia Alguma ideia diferente Ajuda a gente pra caramba, é Com certeza É isso aí Amigo de Estrada Sempre no trecho E a gente acompanhando De bem de perto Amigo de Estrada Amigo de Estrada Amigo de Estrada